É a hora que está na dificuldade, que está na aflição, em Jovem de Deus, que já passei. Pensem eu que tudo pode e que nenhum dos teus planos será frustrado sobre a minha vida. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A maior frustração do seu adversário é saber que tudo o que ele fez para te derrubar, te colocou de pé. Que Deus ele liberta, que Deus ele cura, que Deus ele abençava. A última coisa que eu vim fazer aqui é cantar. Eu vim para dar glória, me ensinar com a aleluia, para falar aqui para Deus ele liberta, que ele cura, que ele liberta. Jesus, teu nome é maior que tudo, e toda língua há de confessar, não temerei, pois estás comigo.